Música Olá, eu sou a Amanda Guerra e está começando Educação no Ar. A produção de textos poéticos foi o caminho para a redução das agressões entre os alunos da professora Raquel Alves. O bullying e a violência nas escolas já fazem parte dos grandes problemas que pais, educadores, governos e toda a sociedade precisam enfrentar. A gravidade da questão se confirma por meio de estudos recentes, como o Diagnóstico Participativo da Violência nas Escolas, realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais em 2015 com o apoio do MEC, que revelou que 69,7% dos estudantes declararam ter presenciado alguma situação de violência dentro da escola. É considerado bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, praticado por indivíduo ou grupo com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia às vítimas. Para combater o bullying, o Ministério da Educação apoia projetos de formação continuada para profissionais de educação por meio do Pacto Universitário de Educação em Direitos Humanos. A iniciativa conjunta do MEC e do Ministério da Justiça e Cidadania é aberta à adesão das instituições de educação superior para ajudar a superar a violência, o preconceito e a discriminação e promover atividades educativas de promoção e defesa dos direitos humanos nas instituições. A professora e mestranda em Psicologia Raquel Alves é a nossa convidada no programa de hoje. Raquel, seja bem-vinda. Como é que foi essa ideia de trabalhar poesia para combater o bullying? Obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer estar aqui. A ideia do projeto surgiu porque em 2016 eu estava em sala de aula com uma turma de quinto ano trabalhando no Distrito Federal, na Escola Géssimo Teixeira. E eu percebi que dos meus 31 alunos, a grande maioria era aluno que morava no entorno do Distrito Federal, no Goiás, mas os meus alunos que moravam no Distrito Federal, de alguma forma, não sei bem porquê, naquela época eu não conseguia identificar também, faziam aquelas piadinhas, as tais conhecidas piadinhas ridicularizando os meninos que moravam em Lonabel, Novo Gama, Lago Azul. E aí isso me chamou a atenção porque eu falei, isso não é legal, não vamos deixar continuar. Então eu aproveitei uma oportunidade, estava aberto as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa e o tema é o lugar onde eu vivo. E eu falei, eu vou aproveitar e trabalhar com os meus alunos a valorização do lugar onde eles vivem, para que acabe com essas piadinhas, com essas brincadeiras, com essas zoações. Porque eu percebia que os meninos que moravam no Goiás, eles se sentiam inferiores. E muitas vezes eles próprios tinham vergonha de dizer que moravam no Goiás. E como é que eles receberam, assim, no primeiro momento, a sua ideia de trabalhar a poesia para falar do lugar onde eles viviam? Nossa! A ideia não foi muito bem aceita no primeiro momento. Quando eu falei que faríamos poesias, né, que já estava previsto no conteúdo, já tinha no livro essa atividade, atividades relacionadas a trabalhar a poesia com eles. Mas quando eu falei que o tema seria falar sobre o lugar onde eles viviam, eu falei, não, professora, não tem nada para escrever, não. Na cabecinha dos meus alunos, fazer poesia só podia, só seria possível a poesia se fosse de coisas incríveis, maravilhosas, de coisas muito boas. E, segundo eles, não tinha nada de bom para falar do lugar onde eles viviam. E quando eu levei a proposta e falei, eu percebi que ali foi revelado o que alguns alunos, que aqueles que praticavam o que eu coloquei como bullying, se revelaram de uma maneira muito triste. Falei, ah, não tem mesmo nada de bom para você falar sobre o lugar onde você vive. E isso me deixou chocada e eu falei, eu preciso intervir. E foi aí que nasceu a ideia desse projeto e foi aí que eu comecei a buscar todo tipo de recurso para mostrar para eles, né, que independente do lugar onde você mora, você pode sim ter o que falar de bom daquele lugar, porque todo e qualquer lugar pode ser transformado. Se tem algo que eu não goste, eu posso mudar, eu posso de alguma forma interferir. E a coordenação, a direção da escola, eles te apoiaram ou você teve que fazer tudo sozinha? Como é que foi? Ah, eu tive muito apoio, né. Foi um projeto de dentro da minha sala de aula mesmo, que era uma sequência didática comum, rotineira, inclusive. Mas quando eu coloquei essa questão, eu tive todo o apoio da então diretora e também da equipe pedagógica da escola para desenvolver o projeto. Raquel, esse trabalho que você desenvolveu, ele não trabalha só a questão da agressão, mas também trabalha a autoestima de quem foi agredido, né? Os seus alunos, eles entenderam a importância de trabalhar junto, de ter esse respeito mútuo? Olha, Amanda, com certeza. Consegui fazer um trabalho em grupo, onde eu fiz questão de misturar os alunos que moravam no DF com alunos que moravam no Goiás, para trabalharem juntos. E foi muito bom, porque foi uma espécie de disputa, onde eles tinham que rimar e colocar através de ilustrações frases que mostrassem o que tinha de bom. O título do cartaz era Pequenas Alegrias no Lugar Onde Eu Vivo. Então, cada um tinha que fazer a sua. Qual é a sua pequena alegria? E ainda com o desafio que tinha que ter rimas. Então, foi muito bom. Foi um momento em que eles puderam interagir, conseguir ver o quanto que aquele colega, que às vezes ele achava que não sabia muita coisa, era inteligente. O quanto ele pôde te ajudar com a tua rima, você não estava conseguindo rimar, pede ajuda para o seu colega. E aquele teu colega, que você não dava nada por ele, te deu uma rima bacana, para que o teu grupo ficasse mais legal. Raquel, e esses textos também foram premiados fora da escola, né? Conta como é que foi. Então, realmente. Os três melhores textos tiveram uma premiação simbólica na escola. E um desses textos, que foi o primeiro lugar, nós encaminhamos para a Olimpíada de Língua Portuguesa em 2016, categoria Poema. E também foi premiado. Qual não foi a nossa surpresa quando nós recebemos aquela faixa maravilhosa na escola, dizendo que um dos poemas da nossa escola tinha sido finalista. Esse projeto foi tão importante na minha vida, que eu recebi até um convite do FNDE para falar sobre esse projeto no 15º encontro do PNLD, que ocorreu em Salvador também. Raquel, a nossa opinião de que forma as escolas podem se preparar para enfrentar o bullying diariamente? Olha, Amanda, o bullying é um dos maiores problemas que nós temos hoje nas escolas públicas, nas escolas em geral. E eu acredito que as escolas não podem ficar omissas diante disso. Eu acredito que nós, enquanto professores, direção, coordenação, precisamos estar sempre desenvolvendo algum tipo de projeto que incentive o respeito, a solidariedade. Eu acredito que é através dos valores. Trabalhar com valores é que nós vamos conseguir combater o bullying dentro das escolas. Raquel, hoje você faz mestrado em psicologia. Essa sua experiência na escola, trabalhando a agressão, o bullying, influenciou na sua escolha? Eu acredito que sim. Para ser sincera, psicologia sempre foi o curso que eu queria fazer, desde sempre. Então, poder fazer o mestrado hoje e saber que eu vou poder contribuir dentro dessas temáticas, o bullying, agressividade, automutilação, que é um tema que está aí em evidência, e é o que eu quero pesquisar. Fico muito feliz. E, com certeza, motivou, sim, essa minha escolha. Você foi premiada, reconhecida pelo Prêmio Professores do Brasil. Em que categoria que foi? Como é que foi isso? Sim. O Prêmio Professores do Brasil, eu escrevi porque aparecia na televisão, né? Se você tem uma boa experiência, relate, nos conte. E eu contei essa boa experiência vivenciada com esse projeto de poesia, que eu desenvolvi em 2016. Fiz esse meu relato e, para minha alegria, eu consegui estar entre os 30 melhores professores. Eu ganhei uma premiação em dinheiro, um valor de 7 mil reais, e acabei de retornar da Irlanda, uma viagem em que nós ficamos oito dias fazendo um intercâmbio cultural, conhecendo um pouco da educação daquele país, sendo reconhecidos, assim, pela profissão que nós exercemos. Então, foram momentos, assim, incríveis, que eu tenho certeza que toda a experiência que eu adquiri, todos os conhecimentos vão... eu estarei colocando em prática logo, logo. E, se Deus quiser, podendo contribuir com a educação do meu país. Raquel, parabéns pelo seu trabalho, pelos seus prêmios, sucesso no seu mestrado. Hoje nós conversamos com a professora Raquel Alves. Ela desenvolveu um projeto de produção de textos que ajudou a combater o bullying. A iniciativa dela foi reconhecida pelo Prêmio Professores do Brasil em 2017. A edição deste ano está com inscrições abertas até 28 de junho. Acesse premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br e saiba mais. Continue acompanhando o Ministério da Educação pelo nosso portal e redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho